A CIDADE NO BRASIL Pra que você foi por perto de mim? Me levou! E agora? Socorro! Socorro! Minhas coisas! Ei! E agora? O que eu faço? Meus cartão! Meu celular! Delegacia! Vou mandar a junha da delegacia fazer a ocorrência Já! Já! Oxa! Cadê tu? Tá aqui, Lua! Já! Já! O que foi? Para! Para de varrer! Mas você não mandou eu varrer aqui! Para! 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 Para tudo! E o que foi? Eu vim no meio da rua! Deixando no celular! Ladrão levou meu celular! A Rony te avisei! Pra não andar com o celular na mão no meio da rua, Lua! Mas eu fui correr atrás dele pra pegar meu celular de volta! E ele correu de volta! E levou minha bolsa! E correu atrás do ladrão! Tu é doido, é? Corri! E levou minha bolsa com os cartão! Eu vou todo dentro pra comer tudo! Tudo! E os cartão! Vai! Para! Para com a delegacia! Vai fazer um boleguinho! A corrente é ligeira! Tô indo! Vai! Tomara que ele consiga! Ai! Minhas coisas! Cheguei! E aí! E aí! E aí! Fez alguma coisa? Olha aqui! Eu fiz! Fez? A gente aqui! Eu fiz lá tudo! O celular tá aqui! O celular também! O documento tá aqui! Documento! Aí! Eu não tô achando aqui! O dos cartão! Eu não tô achando dos cartão não! Ah não? Não! Mas eu fiz! E cadê? O que eu tô vendo aqui? Mas eles tão gastando! Eles tão gastando? Tão gastando! Tão gastando! Isso que negócio é isso? Eles tão gastando! Foi em todo clã! Tão gastando! Mas vai lá! Vai lá de novo! Que não tá aqui não! Não tá aqui não! Mas eu retirei a queixa! Você retirou a queixa? Tirei no mesmo instante que eu vi lá! Tão gastando mesmo que você! E eu vou pegar sem cartão? Vai! Eles passaram por três lugares! E você só em um lugar basta mais que eles três! Não! Vai lá! Não! Não vou não! Vai lá e faça a queixa de novo! Pode ficar com eles! É melhor do que com você! Não! Vai lá! É! Vai lá! Não vou não! Ah pois se você não for! Você vai fazer outro pra mim! Você não pega mais em cartão não! Eu aprendi a lição! Você não pega mais em cartão não! Pego! A! A! Pego! Pego! Ou você vai lá! Ou vai fazer outro!